Salve galera, eu sou o Playzox e sejam bem-vindos ao meu canal E galera, é o seguinte minha gente Hoje estamos aqui com mais um vídeo de react E o react de hoje será Desenhando todos os SonicTubers parte 2 Lá do canal Teoria Sonic E é claro que eu não sou a primeira pessoa a fazer o react Claro que o Planeta Sonic também fez o react E eu nem estava sabendo, tá? Que existia uma parte 2 do Teoria Sonic Agora que eu descobri, bora reagir E é claro, sem muitas enrolações Vamos logo para o react Muito bem galera, já estamos aqui na tela de react E é claro que eu vou deixar o link do vídeo original Na descrição do vídeo, beleza? E é o seguinte, eu não sei se eu fui desenhado de novo Mas o jeito que a situação tá É claro que eu devo ter sido desenhado Vamos descobrir nesse vídeo E lá vamos nós Vamos lá então 3, 2, 1 e player E aí meus manos SonicTubers Salve Estou ótimo Finalmente estamos aqui para desenhando o SonicTubers parte 2 E cara, nós temos 4 youtubers Dois repetidos que apareceram lá no último vídeo Teremos dois novos também Quem será? Quem será? Será que o Planet Sonic de novo? Os Ned Brothers? Quem será? Quem será? Não sei Mas então já vai deixando o like Se inscreve no canal Ativa o sino para não perder nenhum vídeo E vamos nessa Já deixei meu like aí embaixo Perdeu a intro? Ué Eu também já perdi a minha intro uma vez Mas graças a Deus encontrei a minha intro De um Fast News Isso já aconteceu Tá Perder a intro Ah vá, é mesmo? Mas então galera Vamos começar com os repetidos E depois iremos falar dos novos Vamos começar Os repetidos serão PlayZerox De novo? Erro! Pois eles fizeram react Nossa, me desenhou de novo Caraca Teoria Sonic Muito obrigado de coração Por mais um desenho Que ainda não vi, tá? Mas eu parei aqui Porque realmente tenho que agradecer a você Por você estar fazendo esse vídeo E me citando Fico muito feliz por isso Muito obrigado Sim, vocês sabiam? Eles fizeram react De eu desenhando Sonic Claro Inclusive galera A primeira parte que eu reagir Está nos cards Logo aí acima Então quem sabe Eles estão fazendo react Aí da parte 2 Estou, estou, estou aqui Fazendo react agora Desenhando eles novamente Vamos começar aí Com o PlayZerox Pois ele foi o primeiro A fazer o react Claro Foi o primeiro Mas essa vez Eu fui o segundo Mas fazer o que? Fazer novamente o PlayZerox Eu peguei a inspiração De um outro desenho Feito por fã dele ali Que foi o JP Desenho Ah, gente Esse JP Manda muito bem Nos desenhos Que ele faz Sério mesmo É um pixel art Muito bem feito Viu Achei bem criativo E eu pensei Tipo Como seria Essa versão Em desenho Então eu fui lá Peguei lá No aplicativo Comecei a fazer E ficou Assim E aí? Nossa Cara Que desenho bonito Você basicamente Fez uma espécie De releitura Daquele pixel art Você fez uma Bela releitura Viu Porque rapaz Eu gostei Muito obrigado De coração Porque rapaz Você mandou Muito bem É uma bela releitura Falando sério Ficou muito bom Como ficou esse Playzerox Que antes era pixel art E depois Ficou aí Virei desenho Animado Sério Ficou muito bom Fui muito fácil De desenhar Ele também Me diverti Muito desenhando Playzerox Obrigado de coração Cara Abraço forte Pra mim também Ó Abraço de coração Mesmo Vamos aí Para o planeta Sonic Opa Vai desenhar O Victor Miller De novo Cara Lá no último vídeo Que eu desenhei O Sonic Tubers Eu fiz lá O Victor Miranda Do planeta Olha a foto Que ele pega Do Victor Véi Só que quem fez o react Foi o Mano Palmitão Então Pois é né Uma coisa que eu não entendi Ele desenha o Victor Quem reage É o Palmitão Faz todo sentido Vou fazer o Mano Palmitão Né pô Vai que ele tá fazendo O react da parte 2 Né pô E como ele disse Bom Ele fez né Ele tem os traços ali Tipo Ele gosta do Silver Então fui e fiz ali Ele na versão Silver Olha como Ah claro Mandou muito bem Com o Silver também Eu espero de verdade Que você esteja Fazendo aí Um react E ele fez também Você falou Que você ia fazer Então né Vai que você esteja Fazendo Mas ó É um belo Silver Vai Porque isso lembra Realmente o Mano Porque ele tinha Um canal antigo Que é o Mano Silver Mas tá aí O seu personagem Como ficou Mas agora Vamos aí Para os novos Dois Do Sonic Tubers Quem será agora? O Sonic Tubers É o Sonic Speed Que ele também Ah Grande Jack Do Sonic Speed Gente O Jack também É muito gente boa A gente não conversa Muito Mas ele é muito gente boa Ele também grava vídeos De Sonic Fala sobre o Sonic 2 Fala sobre o Sonic Frontiers E ele também grava Muitos vídeos De Sonic Prime Sério É muito vídeo De Sonic Prime Tipo Ele tá muito hypado Pra Sonic Prime Então Então pra desenhar ele Foi muito fácil Tá aí O Sonic Ah O Jack Agora parece o Sasuke Mas sério Cara O desenho do Jack Ficou muito bom Eu espero que ele Não pai Ele me lembra o Sasuke Mas ele me lembra Um outro alguém Só que eu esqueci Eu não tô muito Por dentro dos animes Eu sou meio por fora Esteja de coração Vendo esse vídeo E aí Sonic Spirit Gostou do seu desenho Que eu fiz Ah deve ter gostado Com certeza Agora o Coisa de Fã Todo mundo conhece O Coisa de Fã Grande Tronic Do Coisa de Fã Que pra eu desenhar Foi um pouco mais complicado Pois ele nunca mostrou o rosto Já sim Ele já mostrou o rosto Se não me engano Acho que ele mostrou o rosto Naquela animação De Sonic Colors Rise of the Whistles Eu acho que ele já mostrou o rosto sim Mas se não me engano No primeiro vídeo Do outro canal dele Ele deve ter mostrado sim Então tipo Não tenho aquela maneira Na mente Então é Foi meio difícil Mas eu usei o cérebro E tipo Como eu imagino Como ele é E daí o resultado É assim que eu imagino É realmente Ele usa óculos sim Até onde eu me lembro Ele usa óculos E realmente Ficou muito bom Combinou demais Com o Coisa de Fã Como é o Coisa de Fã Aí na versão Uris Obviamente não tem nada a ver Com ele na vida real Nem sei se ele usa óculos ou não Eu acho que ele usa Eu lembro Só se for um efeito Mandela Você gostou do seu desenho Que eu fiz? Sim ou não? Mas então Minha gente Este foi o vídeo Talvez esse aqui seja O mesmo Ah já tá acabando Última parte Talvez Eu faça a parte 3 Eu vou pesquisar aí Vou conhecer mais Outros Sonic Tubers Que existe muito Sonic Tubers no mundo Com certeza É nóis E até amanhã Gente Eu vou te contar Os desenhos ficaram Sensacionais Olha galera Eu realmente Não sei por onde Eu começo Mas primeiramente Eu tenho que agradecer O Teoria Sonic Por ter feito esse vídeo E ter me desenhado Mais uma vez Apesar de que Aquele desenho Foi uma releitura Ainda assim É um belo desenho Eu agradeço demais Pelo apoio Que você tá dando Aqui também Ao canal Teoria Sonic Agradeço de coração E é claro Que os outros Sonic Tubers Ficaram muito bons Também Mas e vocês galera Gostaram dos desenhos Apresentados Pelo Teoria Sonic Então Deixe sua opinião Aí embaixo Nos comentários E bora debater Beleza? Bom galera Esse foi mais um vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Aí embaixo Se inscreva no canal Ative o sininho O primeiro link Vai levar você direto Para a página Da Sonic Universe Que é uma página Onde temos Mais de mil membros E lá Falamos de tudo Sobre o universo Sonic Seja quadrinhos Filmes Teorias malucas Tudo o que vocês Imaginarem Do universo Sonic Tem lá E é isso aí galera Eu sou o PlayZerox E até o próximo vídeo E fui E até o próximo vídeo Quando você olha